Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja por seguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja por seguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível O Deus do impossível não desistiu De mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Deus no Impossível Deus no Impossível